A gente viu poucos espaços durante os 90 minutos, o Palmeiras tentou entrar por baixo, tentou entrar por cima, a bola parada, o Palmeiras enfrentou muitas dificuldades, mesmo com um jogador a mais, eu observei você conversando bastante com o João, pensando em alternativas até a entrada daqueles três jogadores no final do jogo. E o que você leva desse duelo onde o Palmeiras enfrentou tantas dificuldades para a partida de volta no Allianz Parque? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, dizer-te que apanhámos uma equipa experiente e com um treinador também muito experiente, que sabe muito bem como joga, sabe muito bem como armadilha as suas equipas, mas neste tipo de jogos a eficácia é determinante. Portanto, eu não sei se estás de acordo comigo, mas a primeira e grande oportunidade de jogo é nossa. E o futebol é isso, nós sabíamos, quando chegas a este nível é porque as equipas são boas e portanto nós sabíamos que ia ser difícil. É verdade que o nosso adversário em determinados momentos da primeira parte empurrou-nos mais para trás, mas nós tivemos duas oportunidades que podíamos ter feito golo. E as duas, uma nos pés do López, que estava sozinho, isolado, um bocadinho de mais calma e seguramente na próxima ele vai ter mais calma, dar dois toques para não ser precipitado na finalização. E na segunda de cabeça, que é um dos pontos fortes deles, não fez. E o nosso adversário acabou por fazer um golo... Como é o futebol? É um golo. E nós depois procurámos ir atrás, um jogo muito encaixado, um jogo difícil. E depois na segunda parte entrámos melhor no jogo, na primeira parte. Na segunda, depois do nosso adversário ficar com menos um jogador, fizemos cinco finalizações, três remates exteriores do Danilo, do Menino. Tivemos uma de calcanhar do Rony, que o guarda-redes agarrou, e a mais flagrante foi no canto, com o Gomes agora mesmo no fim, um bocadinho mais de direção, podia nos ter dado o nosso golo. Tivemos cinco cantos, mais dois livros laterais, mas o nosso adversário defendeu-se bem. É uma das suas características, uma equipa que se defende muito bem, com muita verticalidade no jogo e hoje perdemos. Da próxima é em nossa casa, vamos agora recebê-los em nossa casa, perante o nosso público e fazer o que for preciso para virar esta eliminatória. Oi, Abel. Vinícius Nicoletti, ESPN. Queria que você falasse um pouquinho do desempenho ofensivo do Palmeiras. Se você gostou de toda essa movimentação, você já citou aí, mas foi um jogo difícil, né? E o que precisa melhorar para o jogo da volta, ofensivamente, o desempenho do Palmeiras, na sua avaliação? Olha, em primeiro lugar, dizer-te da minha experiência, que não é assim muita. Neste tipo de jogos, quando estamos a jogar uma meia-final de uma Libertadores, as oportunidades não são muitas, pelo menos é o que me diz a história, a mim, é a minha opinião. Nós sabemos que neste tipo de jogos não há muitas oportunidades. E o jogo comprova isso. Agora, nós tivemos as nossas. Muita disso, sem ver o jogo, lembro-me de três. Cabeça de Gomes, uma de cabeça de López e uma isolada de López. E destas três tu tens que fazer. Se o adversário depois vai fazer um, como fez, ou dois, essa é outra questão, porque nós não jogamos sozinhos. E é isso que gostava de dizer. Nós temos competência e capacidade, mas do outro lado também está uma equipa com competência e com capacidade também, que é uma das características, uma equipa que se defende também muito bem. Como te disse, o nosso adversário hoje acaba por ganhar. E vamos agora, é um jogo a duas mãos, e dei volta, agora é a nossa casa. E vamos procurar a nossa casa impor o nosso jogo. Portanto, até lá, vamos ter tempo de preparar esse jogo. Mas normalmente nestes jogos, não é só aqui, é aqui na Europa, são jogos muito equilibrados, decididos em detalhes, e acho que foi isso que aconteceu hoje no jogo. Foi um jogo decidido num detalhe para o nosso adversário. Boa noite, Abel Menino. Primeira pergunta para o Gabriel Menino. Hoje, novamente, a torcida do Palmeiras fez presente longe do Allianz Parque, assim como foi contra o Atlético Mineiro, como foi no final de semana contra o Fluminense, e hoje também aqui na Arena da Baixada. Quer que você falasse da importância da torcida agora para o jogo da volta no Allianz Parque, onde muito provavelmente estará totalmente lotado, provavelmente com todos os ingressos já vendidos. E para você, Abel, a gente falava muito sobre esse mês de agosto, que seria um mês muito complicado, e finalmente chegamos ao fim do mês de agosto. Eu queria que você fizesse uma avaliação, de forma geral, de como foi esse mês de agosto no time do Palmeiras. Por favor. Eu acho que a torcida é muito importante, eu acho que a torcida lá dentro de casa é o nosso décimo segundo jogador, e tenho certeza que temos mais de 90 minutos aí para conseguir a virada, e com o apoio da nossa torcida, eu acho que vamos dar o nosso melhor e conseguir a virada dentro de casa. O mês de agosto é o que é, não dá para falar muito sobre isso, e vocês já sabem qual é a minha opinião em relação a isso. Se me faz sempre a minha pergunta do calendário, do calendário, vou-te dizer, é o que é, e avaliação vou fazê-la no final do ano. Ainda estamos, ainda faltam quase três meses, ou dois meses e meio para chegar ao final. Estamos nesta competição, chegamos aqui por mérito, com muito trabalho, e temos agora a oportunidade em nossa casa desafiar o nosso adversário, e procurar reverter este resultado. Essa é a nossa missão agora, em relação ao calendário, é o que é, e nós vamos continuar a fazer o que tem que ser feito, e o que for preciso, analisar, ver os jogadores que estão melhores, que recuperam mais rápido, e continuar o nosso caminho. Foi assim até aqui, e vamos continuar a seguir, agora em nossa casa. Desta vez, vamos reunir as nossas forças, em nossa casa, receber o nosso adversário, e quem anda nisto e sabe, e nós sabemos, porque é uma competição muito difícil, é muito difícil ganhá-la, mas essa é a nossa intenção, e como disse agora, em nossa casa, com os nossos torcedores, com a nossa equipe, a puxar por nós, e no final, vamos ver quem é melhor, e eu espero que seja o Palmeiras. Abel, boa noite, sou o Diego Iwata, do UOL. Você perdeu duas peças muito importantes para este jogo, que foi o Scarpe e o Danilo, e você alterou um pouquinho a estrutura do ataque, você colocou o Flaco Lopes ali como centroavante, e eu queria te perguntar o seguinte, se você tentou, com essa entrada, fazer algo parecido com o que você tinha com o Luiz Adriano e o Rony, que eles saíam um pouco da área, o Luiz Adriano saiu um pouco da área, às vezes ele era mais 10 do que 9, queria saber se você tentou isso também, nesse jogo de hoje, e por que você optou por isso, não optou de repente por um ponta mesmo pela esquerda? Olha, eu acho que nunca me queixei quando faltei este jogador ou aquele, nós temos recursos internos, disse que somos todos titulares, os jogadores têm que estar preparados, como fez hoje o Menino, e na minha opinião, acho que o meio-campo teve muito bem, estes dois, o Zé e o Menino tiveram no seu normal, e eu gostei muito do desempenho deles, essa foi uma opção, já o tínhamos feito contra o Corinthians, jogar o López na frente, e o Rony descaído pela esquerda, para vir para dentro, e poder criar ali um elemento mais de superioridade, agora a verdade é que, o López tem duas grandes oportunidades, para poder fazer golo, criou-as, a equipa criou, foi o que nós queríamos, queríamos dar ao mesmo tempo, ter ali um centroavante, que tem esta capacidade de receber entre linhas, umas vezes perdeu a bola, é certo, mas outras conseguiu ligar jogo, nas vezes conseguiu ligar jogo, nós conseguimos a sair, porque o nosso adversário fazia perseguições aos nossos médios, e abriu o espaço interior, e nós optamos por jogar no López, por isso mesmo, que é um jogador que consegue jogar de frente, consegue girar, a verdade é que é um jogador que se está a habituar a jogar, neste tipo de jogos, com uma equipa que tem dois jogueiros muito fortes, e muito pressionantes na bola frontal, mas essa foi a nossa ideia, ter um jogador poder buscar o espaço interior, e outro a pedir nas costas, como te disse, sabíamos que ia ser um jogo difícil, um jogo com que não ia haver muitas oportunidades, mas modéstia à parte, eu acho que nós criámos tantas como o nosso adversário, até porque também não me lembro de nenhuma assim, tão flagrante como nós tivemos, não me lembro, mas o futebol é isto, é eficácia, e hoje o nosso adversário foi mais eficaz, parabéns para eles, e terça-feira vemos-nos em nossa casa. Boa noite pessoal, pergunta vai para o Abel, depois vai para o Gabriel Menino aí. Eu queria saber quanto dificulta, para o jogo de volta, esse resultado de hoje aqui. Nosso amigo comentou também que o Danilo, e não vai poder contar também com o Veiga, quanto isso dificulta? E a pergunta também vai para o Gabriel Menino, na avaliação dele, o que faltou hoje para o time sair com a vitória? Vocês eram unânime, sairiam com a vitória aqui hoje, mas o que aconteceu na avaliação de vocês? Pode falar. Eu acho que foi, igual o professor falou, eu acho que poderíamos aproveitar melhor a nossa oportunidade, eu acho que tivemos mais chance do que eles ali, eu acho que faltou calma e capricho na hora da última decisão, e tenho certeza que vamos voltar para casa, vamos trabalhar mais forte do que trabalhamos, e tenho certeza que a gente vai conseguir ter mais calma e mais tranquilidade na hora do último passe ou na hora da última finalização. Eu vou voltar um bocadinho a repetir a pergunta, quem anda nesta competição, quem compete como nós competimos, a dificuldade está em cada jogo, não é fácil chegar aqui, e a prova disso é ver a quantidade de clubes que chegam às finais, e como é difícil chegar à final, portanto, essa é uma palavra que está presente nesta competição em todas as fases, quanto mais numa meia final, portanto, nós sabemos que é difícil, e a dificuldade também vem pela nossa oposição, como te disse, o nosso adversário é uma equipa qualificada, com jogadores experientes, com um treinador também experiente, temos a oportunidade agora em nossa casa, agora é a nossa vez em nossa casa, procurarem pôr o nosso jogo, são duas equipas que se conhecem bem, nós sabemos, como te disse, o futebol é, e nestas eliminatórias, e nestas fases, é decidido por pormenores, e na minha opinião, eu por acaso, uma das coisas que eu não vi ainda, foi o número de finalizações de uma equipa e de outra, não vi, sinceramente não vi, agora estou a lembrar-me só das oportunidades, e não acho que o nosso adversário tenha criado mais, é verdade que a meio de segunda parte ficou sem menos um jogador, mas nós, eu conheço muito bem o treinador deles, o quanto astuto é, e nós temos de estar sempre de olho, porque é uma equipa que sabe muito bem jogar da forma que joga, e portanto agora é a nossa casa, e fazer tudo aquilo que for preciso para reverter este resultado, porque nós temos uma intenção muito grande, agora temos de ter calma, temos de ser inteligentes, procurar fazer o nosso jogo, e das oportunidades que tivermos, em duas temos de fazer uma, foi que hoje não conseguimos fazer, e nós até somos uma equipa, eu não sei quantos jogos, mas raramente ficamos em jogos em branco, costumamos sempre carimbar o nosso golo, mas hoje não conseguimos. Abel, boa noite, aqui no meio, uma pergunta sobre, aproveitando esse seu gancho, dessa questão ofensiva, de números a gols, para te responder, 14 para o Palmeiras e 9, para o Atlético Paranaense, 4 no gol do Palmeiras, 1 no Atlético, mas pensando sobre a produção ofensiva, nessa temporada, esse número tem sido muito bom, o Palmeiras tem tido, uma temporada forte ofensivamente, a gente já falou muito sobre isso, mas nesses últimos 5 jogos, ainda que 3 pelo Brasileiro, super importantes, contra vice-líderes, e na Libertadores, em fase de mata-mata, o Palmeiras fez 3 em 5, você vê como um ponto de interrogação, essa produção ofensiva, nesse momento mais agudo da temporada, ou você acredita que é fruto de jogos muito grandes? Quais foram os 5 jogos? Atlético lá, Atlético no Allianz, 1 no Corinthians, 1 no Flamengo, 1 no Fluminense, isso, e hoje? Flamengo nível 5, Corinthians nível 5, Fluminense nível 5, e hoje nível 5, nós fizemos quase, quantos é que o adversário nos fez nestes jogos? Jogos difíceis, jogos muito difíceis, uma sequência difícil, mas nós sabemos disto, quem luta como nós, e joga como nós, para ganhar, sabemos que os jogos são difíceis, ninguém está à espera, nem eu, nem os meus jogadores, de afrontar, quer o Corinthians em casa deles, quer o Flamengo, quer o Fluminense, quer o Atlético Mineiro, que tinha, investiu tudo, para este ano, apostar nesta competição, e nós tivemos, tivemos que sofrer, para passar nessa, nessa, nessa competição, portanto, esses jogadores, também estão preparados para isso, trabalhamos muito, para estar presentes, nesta final, este também é um adversário, qualificado, que se preparou, para este jogo, não é, como, pôde queimar umas gorduras, como diz o Scolari, para se preparar, para este jogo a 100%, teve uma semana limpa, para se preparar, só este jogo, nós começamos a preparar este jogo, em dois dias, isso acaba por ser, uma vantagem, também, do nosso adversário, e nós vamos, de uma coisa podem ter a certeza, nós, com os recursos, que nós temos, vamos preparar, os nossos jogadores, para estar a top, nas duas competições, nós temos, as ambições, são muito grandes, não é só de agora, nós chegamos, e continuamos a subir, o nosso sarrafo, e portanto, é para isto, que nós trabalhamos, a nossa vida, é para estar nas decisões, e agora, é verdade, os números não mentem, mas os adversários, que nós jogamos, são adversários, do nosso nível, do nosso nível, portanto, houve jogos, em que ganhamos, outros que empatamos, este perdemos, temos a oportunidade, agora, e o desafio, de em nossa casa, poder desafiá-los, é isso que nós vamos fazer. Rumo aos 2 milhões, inscreva-se na TV Palmeiras, se você não se inscreveu, está esperando o que? Rumo aos 2 milhões de inscritos, Rumo aos 2 milhões de inscritos, contamos com você, inscreva-se, estamos juntos.